Olá, bom dia em Manaus, são 10 horas, eu sou Gabriela Moreno e o boletim em tempo desta quarta-feira já está no ar. Wilson Lima assumiu nesta terça-feira o governo do Amazonas. Durante a posse, ele revelou que a equipe de transição descobriu situações que podem comprometer a governança durante este início de mandato. E que todas as medidas serão tomadas para evitar o engessamento do Estado. Logo após ser empossado pelo presidente da Assembleia Legislativa, o governador Wilson Lima revelou em coletivo à imprensa que o relatório da equipe de transição tem 800 páginas e descobriu problemas mais graves do que se imaginava. A gente teve dificuldades para ter acesso aos números e a gente só vai saber com maior clareza quando a gente estiver lá, efetivamente, ter acesso a todos os sistemas. Eu vou dar para vocês todo esse material, tá bom? Inclusive, vamos falar sobre medidas mitigadoras para resolver esses problemas. O governador não quis adiantar o conteúdo do relatório, mas em entrevista, logo após a solenidade de posse, o secretário de Educação, Luiz Castro, revelou alguns dos problemas encontrados na Seduc. Há cerca de 800 professores contratados em regime de emergência, numa figuração jurídica que não está contemplada na lei. E nós vamos ter que encontrar uma solução, porque senão serão 800 turmas, 800 vagas de mestres, de professores, que estarão ausentes do processo de ensino-aprendizagem logo no início do ano letivo. Na área de segurança pública, o governador Wilson Lima disse que não vai cancelar o contrato com a empresa do ex-prefeito de Nova York, Rodolfo Giuliani, em mais de 5 milhões de reais. Até porque, segundo o governador, o Estado já pagou uma parte dessa consultoria. E, nesse primeiro momento, ele precisa entender o que já foi feito para, aí sim, tomar uma decisão. Mais de um milhão de reais já foram pagos pelo ex-governador Amazonino Mendes, que ontem passou a faixa governamental para o Wilson Lima. Após a entrega oficial do cargo, Amazonino deixou o local sem falar com a imprensa. Nós vamos renegociar contratos e vamos tomar uma série de atitudes para que a gente possa equilibrar as nossas receitas e despesas. O Wilson Lima é o centésimo oitagésimo terceiro governante do Amazonas desde 1758. Pelos próximos quatro anos, é dele a responsabilidade para fazer o Estado voltar a crescer e mostrar ao resto do país a força da região com uma das maiores riquezas naturais do mundo. E, no primeiro dia, como governador do Amazonas, o Wilson Lima convocou a imprensa para repossar os novos secretários e apresentar o relatório da equipe de transição. O repórter Juliano Couto está na sede do governo na Compensa e traz os detalhes ao vivo para a gente. Bom dia, Juliano. Como está sendo essa primeira manhã como novo governador? Olá, Gabriela. Bom dia para você. Bom dia para você também que acompanha o Boletim em Tempo. A gente fala aqui da sede do governo e é isso mesmo como você falou. Os trabalhos do novo governador já começaram. E o Solima chegou cedo aqui à sede do governo acompanhando os trabalhos aqui de cada setor. Visitou os setores, conversou com funcionários. E o interessante é que aqui na sede do governo já tinha uma equipe preparada para atender o governador para explicar como cada serviço funciona. Ele conversou com funcionários, viu como tudo realmente está funcionando. E outra parte interessante desta primeira visita aqui na sede do governo é que a gente tinha também aqui uma equipe da antiga administração de Amazonino Mendes. De acordo com o Amazonino, isso é importante para que a gente possa ter aí uma nova passagem de governo, uma passagem com sucesso para o ano de 2019. Daqui a pouco, no auditório, o Solima vai fazer a cerimônia de posse dos novos secretários. Em seguida, após essa cerimônia, ele deve conversar com os jornalistas. Mas lembrando que a imprensa toda estava reunida desde o começo da manhã aqui na sede do governo acompanhando aí essa parte de transição. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Juliano, pelas suas informações. E olha, ontem teve cerimônia de posse na nova mesa diretora da Câmara Municipal de Manaus. Dez membros foram empossados junto com o novo presidente da casa. A solenidade foi na sede do Parlamento Municipal. Durante o evento, estiveram presentes vereadores e convidados. O mandato será para o bienio 2019 a 2020. Além dos nove integrantes da mesa diretora, o novo presidente da casa também tomou posse. É o vereador Joelson Silva. As expectativas são as melhores possíveis. Mas, acima de tudo, nós temos um desafio. E é esse que eu quero encarar. Que é o desafio de aproximar o vereador da comunidade, o vereador da sociedade manauara, o vereador do munícipe. A nova mesa diretora foi eleita no dia 3 de dezembro de 2018. Com uma votação inédita, os 10 membros foram eleitos por unanimidade dos votos. A mesa foi composta por três vice-presidentes, secretário-geral, primeiro, segundo e terceiro secretário, corregedor e ouvidor. O primeiro secretário falou da importância da mesa diretora como forma para tentar aproximar a população amazonense. A expectativa é tão grande quanto a responsabilidade que nós temos. A responsabilidade de fazer a Câmara Municipal de Manaus voltar a ter o protagonismo na cidade de Manaus. De ser a casa das grandes discussões sobre os problemas de Manaus e buscar as soluções. Um dos momentos mais importantes da solenidade foi a passagem de cargo do ex-presidente da casa, Wilker Barreto, que deixa a Câmara para assumir como deputado estadual. Ontem também foi empossada a nova mesa diretora da Câmara de Parintins. Tadeu de Souza traz os detalhes. Bom dia, bom dia Manaus, bom dia a todos que estão acompanhando o Boletim em Tempo. Olha, ontem não foi só dia de posse em Brasília e em Manaus. Em Parintins também foi dia de posse. Assumiu a nova mesa diretora da Câmara Municipal de Parintins. O plenário e a galeria da Câmara estavam lotados. Autoridades militares, secretários municipais, além de familiares dos vereadores, chegaram cedo à casa para participar da sessão. Telo Pinto é vereador de primeiro mandato. Foi líder do atual governo municipal por dois anos. Na sua fala, ele prometeu uma gestão transparente e pautada no respeito à lei de responsabilidade fiscal. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Daqui a pouco, 35% das chamadas para o SAMU são trotes. Agora, quem praticar esse ato pode pagar multa. É já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho